Além de toda a variedade de hacks que você encontra aqui na casa da prateleira pra colocar vídeo, som, a sua televisão, é claro que você encontra prateleiras. Isso mesmo, prateleiras em muitos tamanhos na pronta entrega e também sob encomenda o tamanho que você quiser com esse sistema único que não fica nada aparente só aqui na casa da prateleira. E olha, pro presente do seu filho agora, pra dia 12 de outubro, olha o que você pode dar, Space Room, que coisa inteligente. Isso mesmo, esse Space Room é uma cama que é um quarto completo, dá uma olhada. Tem a cama em cima, depois embaixo tem lugar pro seu computador, ali tem um armarinho, cabe CD, tem lugar pro som, tem prateleira, então assim, é um quarto completo, você vai levar no padrão mogno, marfim ou branco por apenas três parcelas de R$279. E a gente tem também o colchão e a cadeira pra vender a parte. Você vem pra cá e já sai com o quartinho completo, agora vamos mostrar a escrivaninha. A escrivaninha tinha apenas três parcelas de R$89. Pelo mesmo preço, você vai levar também assistante super com prateleiras reguláveis. Três parcelas de R$89, padrão mogno, cerejeira ou marfim. E aqui o horário de funcionamento é de segunda a sábado das 9h às 20h, todos os domingos e feriados, atenção, inclusive no dia 12h, das 10h às 18h. Avenida Rebouças? R$223, em Pinheiros, Avenida Ibirapuera, R$3392, em Moema. E tem também Pacaembu, Jardim, Estatua Pé, Santana e Moca. A gente não fecha nunca. Telefone? No 825-8400 ou 853-9699 pra saber qual a loja mais próxima de você. É Casa da Prateleira, ideias incríveis pra sua casa. Venha! É Casa da Prateleira.